Tá gravando. Tá gravando? Pode ir? Afinal de contas, o que é que prevê o pacote anticrime original proposto pelo ministro Sérgio Moro? Bom fazer um resumo aqui nesse vídeo pra vocês entenderem. Primeira coisa, mudanças no tribunal do júri, mudanças no júri. Hoje, quando você comete um crime doloso contra a vida, por exemplo, quando você mata outra pessoa propositalmente, quando não é um acidente, quando você vai lá, pega uma arma, enfia na cabeça da pessoa e dá um tiro na pessoa, você é julgado por um júri, não é um juiz que vai lá e dá a sua sentença e decide sozinho qual será o seu destino. Mas sim um colegiado de pessoas populares, pessoas comuns, aliás, tem como você se inscrever ali pra participar do júri, tem algumas exceções legais de pessoas que não podem ser chamadas pra participar do júri ou estão dispensadas, enfim. Hoje, o que acontece é que se um homicida é condenado no júri, ele responde em liberdade, ele recorre em liberdade. Ou seja, você acabou de condenar, vamos supor você jurado, acabou de condenar uma pessoa por homicídio. Ficou demonstrado, não é só você sozinho da sua cabeça, né? Foi conduzido por um juiz no julgamento, você teve diversas fases, diversas apresentações de defeito. O próprio juiz levou isso a júri, porque muitas vezes o juiz fala, não, isso aqui não foi um crime doloso contra a vida, ou não foi essa pessoa que cometeu esse crime, ou isso aqui, essa conduta que ela fez não é crime. Então, nem vai pra júri. Então, passou por diversas fases, teve o júri, você jurado, foi lá, condenou o homicida. O homicida sai andando tranquilo do tribunal e tá andando na rua de boas, né? O que é o contrário do que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. Então, primeiro, além da gente estar deixando o homicida solto e os recursos que são providos, que posteriormente são absolvidos depois que o júri dá a sua decisão, assim, casos ínfimos, o cara sai andando na rua com chance de matar mais uma pessoa, às vezes até o jurado, o juiz ou o promotor que atua no caso, ou muitas vezes fugir. Então, o que tá sendo modificado no pacote anticrime é, foi condenado no júri, cadeia. Prisão em segunda instância, acho que nisso a gente já falou bastante, né? Tá todo mundo já cansado de ouvir. Acordo de não persecução penal. É um acordo que se faz pra que você, primeiro, quais são os fins desse acordo? Desafogar os judiciários, o judiciário hoje tá atolado de ações, e aumentar a eficiência da justiça criminal. E aqui, uns pontos. Antes do recebimento da denúncia, ou seja, antes o Ministério Público vai lá, apresenta uma denúncia, fala, ó, eu tô denunciando esse cara porque ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Antes do juiz receber essa denúncia, pode ser feito esse acordo. Requisitos desse acordo. Primeiro, o acusado deve confessar o crime, ou seja, você já mata boa parte do trabalho aí, que a maior parte do trabalho é justamente provar que aquela pessoa cometeu o crime. Então, primeiro, confessa. Segundo, a pena do crime não pode ser superior a 4 anos. Então, não pode ter um acordo de não persecução penal se você mata uma pessoa. Por exemplo, matar alguém é de 6 a 20 anos a pena de prisão, de reclusão. Então, não poderia entrar nesse acordo. O crime também não pode ter nem violência, nem grave ameaça. Então, por exemplo, ah, foi um assalto à mão armada. Eu não matei ninguém, mas eu ameacei uma pessoa. Grave ameaça. Aí, também não pode. Para os crimes mais graves, né? Para os crimes que envolvem violência, você não pode fazer esse acordo. Mas para os crimes mais leves, você pode fazer esse acordo. Um furto, por exemplo, você poderia fazer esse acordo. Confessa o crime, você repara o dano à vítima. Isso é importantíssimo, um dos requisitos para fazer o acordo. Então, eu confesso que fiz o furto, vou lá, devolvo o fruto do furto para a vítima. Se eu gastei aquele dinheiro, enfim, eu, alguma maneira, eu ressarço aquela vítima. Busco uma pena menor, né? Eu não deixo de ser punido, ainda sou punido, mas uma pena menor. Ou uma pena alternativa. Então, às vezes, entregar uma cesta básica, ou fazer um serviço social, ou ter alguma pena restritiva de direito. Ou, enfim, alguma alternativa à pena de prisão. E nós temos um dado aqui do Ministério da Justiça, que na Semana Nacional de Conciliação do CNJ, do dia 21 ao dia 25 do 11 de 2016, o índice de acordos nos Juizados Especiais Criminais de Minas Gerais foi de 83,54%. Ou seja, 83,54% das vezes o promotor conseguiu fazer um acordo com o acusado, resolveu o crime muito mais rapidamente do que passar por todo o processo, reparou, indenizou a vítima e puniu o acusado que confessou o seu crime. E o outro acordo também, né? O Play Bar Game, que vem tanto sendo falado por aí. O acusado pode fazer um acordo e reduzir a pena até a metade da pena. Então, 12 anos, 6 anos, 8 anos, 4 anos. A vítima, mais uma vez, deve ser reparada, assim como no acordo de não-persecução. E, para homologar esse acordo, o juiz vai avaliar. 1. A voluntariedade do acusado, né? Então, ele está querendo ajudar. 2. A legalidade e a proporcionalidade da pena frente à infração. Então, ele tem que ser punido de acordo com a proporção do crime que ele cometeu. É óbvio. E se as provas são suficientes para a condenação, né? Então, ah, mas o Ministério Público vai achacar o cara para, muitas vezes, ele não ter cometido o crime, mas vai apertar tanto o cara que o cara vai acabar confessando o crime que ele não cometeu. Não. Só pode fazer acordo se tiver prova suficiente para condenar. Não tem nenhum cerceamento de direito de defesa, nem superpoderes para o Ministério Público. Crime hediondo. Vai ser tratado com maior rigor. Regras mais severas para progressão de regime, caso haja morte da vítima, né? Progressão do regime é o quê? Você estava fechado, aí você vai para o semiaberto, semiaberto vai para o aberto, do aberto vai para o domiciliar. Enfim, vai progredindo o seu regime, você vai ganhando liberdade, mais liberdade ao longo do tempo. E, justamente no caso em que você tem um crime hediondo, em que o resultado é a morte de uma pessoa, o que o ministro Sérgio Moro quer é dificultar a progressão de regime, ele precisa cumprir pelo menos 3 quintos da pena. Salvo engano, hoje são 2 quintos. Vedação de saída temporária para regime fechado ou semiaberto. A famosa saidinha, né? Às vezes as pessoas chamam de maneira equivocada de indulto, mas é saída temporária, vulgarmente, a saídinha. Que é quando sai no Natal, no Dia dos Pais, etc. Matou uma pessoa? Não pode. Aquela história que sai todo ano, da Suzane von Richthofen sair no Dia dos Pais, etc. É esse tipo de coisa. Proibir progressão para associado à organização criminosa. Então você é um membro de uma organização criminosa? Você não pode sair. Hoje o crime organizado comanda os presídios justamente porque membros de organização criminosa podem entrar e sair, né? O regime semiaberto como é que funciona? Você sai durante o dia para trabalhar, dorme no presídio à noite e no final de semana também fica no presídio. Você pode pensar, pô, mas então o grande problema do semiaberto é o cara sair e fugir e não voltar mais. Não. O grande problema é que a maioria volta e volta com arma, com informação para chefe de facção. Muitas vezes é membro da facção, ajuda a coordenar, é um braço ali da facção, transforma o presídio numa universidade do crime, comanda, ajuda a comandar o crime organizado de lá dentro e é justamente isso que o projeto busca impedir. Dificultar a liberdade provisória em casos reiterados. Então cometer o crime várias vezes vamos dificultar a liberdade provisória. E facilitar nos casos de legítima defesa. Então você agiu em legítima defesa, mas houve o chamado excesso punível, né? Pessoalmente eu tenho as minhas ressalvas a fazer esse conceito aí de excesso punível. Mas o que é basicamente excesso punível? Ah, você foi ameaçado, você foi atacado e você reagiu com uma força desproporcional àquela que você deveria ter reagido. E aí você é condenado. Um caso citado aqui até pelo próprio ministério é o caso da Ana Hickman, né? Ah, o cara é condenado por excesso punível, né? Vai lá, dá um tiro na nuca do cara e tal, agiu com mais força do que deveria. Nesse caso, é muito mais simples ele obter a liberdade provisória do que é hoje, né? Questão do agente disfarçado. Isso o nome fala por si mesmo, né? É basicamente um policial, a paisana, um exemplo claro. É um policial, a paisana, vai lá numa boca de craque, chega lá e pergunta e aí, quem é que vende craque aí? O cara, ô, vendo o craque aqui. Ah, então tá preso. Basicamente, um exemplo grosso disso é isso, o agente infiltrado. Regulamentação dos estabelecimentos federais de segurança máxima. Aumentar pra três anos, renováveis por mais três, o período em que alguém pode ficar num desses presídios. Hoje, o prazo é de um ano. Um ano não é suficiente pra você segurar um cara de uma organização criminosa. Em um ano, o cara não vai se arrepender, não vai se ressocializar. Não é grande dizer nada. Ele vai ficar isolado um ano, vai ficar puto, vai voltar mais bravo ainda do que ele entrou e vai continuar comandando a sua facção. Então, estender pra seis anos. Ampliar o banco de dados genéticos pra todos os crimes dolosos. Então, todos os crimes cometidos com a intenção de cometer o crime, você faz uma coleta do dado. E pra que serve essa coleta? Justamente pra facilitar na elucidação de crimes futuros. E a maior parte dos criminosos cometem crimes reiteradamente, né? Não comete um crime só aí, ah, pô, vou fazer um assalto aqui e vou me aposentar. Não, o cara foi cometendo vários. Vários assaltos, vários estupros, vários homicídios. E justamente, coletar o DNA é importante no momento da investigação pra facilitar a investigação e identificar quem é o criminoso. No mesmo sentido, vem o banco multibiométrico, né? Biometria, às vezes a gente tem a biometria como o dedo, assim. A biometria pode ser também o olho, pode ser a própria voz, pode ser a maneira como você anda. Várias coisas e é justamente nesse conceito que se encaixa o banco multibiométrico. Então, um banco de dados com diversos métodos de identificação pessoal, digitais, retina, voz, pegadas, estatura, cor da pele, tatuagem, cicatriz, enfim, também pra ajudar a elucidar os crimes, principalmente daquele que comete de maneira reiterada. Escuta ambiental. Então, você coloca, ah, vou colocar uma escuta aqui no gabinete do Kim pra ouvir tudo que acontece no gabinete do Kim. Não é qualquer um, ah, o Ministério Público manda, a polícia manda, tá lá e põe uma escuta na nossa casa. Não. Autorização judicial, tem que ter o fundamento, tem que ter ali provas suficientes de que você tá envolvido naquele crime, de que aquele crime existe, etc. É... A questão do excesso punível, né? Se você age... Isso é muito comum em ação policial, né? Muitas vezes o policial, ele é condenado pelo excesso punível porque ele tá lá numa troca de tiro e ele acaba matando o bandido. Pra mim, é um absurdo já ele ser enquadrado na questão do excesso punível. Porém, o projeto pacote de crime retira, é... Nesse caso, né? Que o cara tá lá trocando tiro ou tá numa... Sob uma pressão intensa também, é... Com o cara que tá armado, mas muitas vezes não deu o primeiro tiro, ele vai lá e toma a iniciativa de dar um tiro no cara que já tá armado ilegalmente, já tá num ambiente ali de conflito. Enfim, nesses casos, você tem a exclusão, o chamado excludente e licitude do excesso punível, né? Que é algo também que não é a barbárie do Brasil, é pra polícia promover genocídio, não. Alemanha tem, Portugal tem, não é nenhuma barbárie, não, né? São civilizações, democracias saudáveis e, aliás, democracias com bons índices de segurança pública. É... Videoconferência pra você escutar, interrogar, testemunhas, o culpado, etc. Facilitar essa questão de ficar movendo o preso toda hora, principalmente membro de facção criminosa, é muito perigoso, então, pra agilizar isso e aumentar a segurança do juiz e da sociedade, né? Diminuindo a chance de fuga e etc. É... Equipe conjunta de investigação, pra mim, isso é um dos mais importantes pra combater terrorismo, crimes transnacionais, ou seja, passa por mais de um estado, ou crimes cometidos por organizações criminosas e internacionais. É uma atuação conjunta do Ministério Público Federal com a Polícia Federal, coisa que já acontece em países desenvolvidos e é previsto em convenções internacionais. E, pra finalizar, o agente infiltrado na internet. Então, pra pegar crimes cibernéticos, pedófilos, etc., basicamente, da mesma maneira que tem um policial lá que chega lá na boca de craque e pergunta se o cara vem de craque, também pra pegar a ação de pedófilos, de hackers, etc., que atuam na internet. Esse é o pacote anti-crime original proposto pelo Ministério de Sérgio Moro, que é o que eu defendo, que deve ser aprovado, e conto com o apoio de vocês pra que nós votemos ainda neste ano da Câmara. Tá pronto pra votar, tá pronto pro plenário, é pressionar deputados, é pressionar o presidente da Câmara, é pressionar o relator, é pressionar o presidente do grupo de trabalho pra gente levar isso em frente. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letioura Record como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo.